Galaxy A04 e Galaxy A04e. Será que é só o nome desse celular que muda? Porque eles parecem ser a mesma coisa, né? Mas não, tem diferença sim. E nesse vídeo eu quero te mostrar elas, então bora lá. A primeira coisa que você precisa saber é, tem link na descrição caso você se interesse pelos modelos. E vamos lá, vamos começar. E já quero começar falando sobre a tela dos aparelhos. Aqui é o ponto para você não precisar se preocupar. Temos o mesmo tipo de tela, que é uma tela IPS LCD, do mesmo tamanho, que é de 6.5 polegadas e são todas na resolução HD+. Nenhum dos dois vem com impressão digital, então você não vai conseguir desbloquear o aparelho desta maneira. Mas para você que curte jogos, aqui sim começa o ponto para ficar de olho. Você também que gosta de um celular que não fique travando tanto. Por quê? O Galaxy A04, ele vem com um processador Helio P35, enquanto o Galaxy A04e vem com um processador Helio G35. Ele é o mais P35, G35. Isso existe diferença? Sim, existe diferença no desempenho, na performance que o celular vai ter. Embora não tenha aqui o modelo em mãos, nos testes de benchmark do site da Kimovil, eles informaram a pontuação do Galaxy A04 foi de 124 mil pontos. Enquanto o Galaxy A04e, que parece ser a mesma coisa, mas agora vou mostrar para você que não é, a pontuação dele na AnTuTu foi de 213 mil pontos. Olha só, é uma diferença muito grande. Estamos falando quase do dobro do desempenho entre o Galaxy A04e para o Galaxy A04 normal. Então, para você que curte jogos, está com dúvida sobre qual dos dois modelos, vai para o E que ele vai te entender melhor, mas continua aqui no vídeo para ver se ainda existe mais diferenças. Porque já te adianto que sim, ainda tem. Uma delas não vai ser o sistema operacional, porque ambos vêm com o Android 12 de fábrica e terá atualização para o Android 13. Mas para você que curte tirar foto para as redes sociais, agora sim, agora fica ligado. Pelo seguinte, o Galaxy A04, ele vem com uma câmera de 50 megapixels na sua parte traseira e uma outra de 2 megapixels para ajudar a tirar foto com desforço. Enquanto o Galaxy A04e vem com uma câmera mais limitada, de somente 13 megapixels e a sua segunda também de 2 megapixels. Eliseu, qual vai tirar a melhor foto? Eu não vou poder realmente confirmar para você por não ter pego os celulares e tirado foto com eles e assim trazer a minha análise técnica sobre as fotos. Mas, em teoria, o Galaxy A04 vai trazer uma foto com mais megapixels, sendo possível dar um zoom melhor, dar um recorte mais legal do que no Galaxy A04e, já que 13 megapixels é um tanto limitado. Só que se você usa câmera frontal, isso não vai ser tanto problema assim, já que ambos vêm com uma câmera de 5 megapixels. E os dois modelos também vão gravar em até Full HD a 30 fps. Eles vêm com a tecnologia 4G presente e a sua bateria é de 5.000 mAh, que dura aí tranquilamente um dia, arriscando até um dia e meio se você não tem um uso muito intenso. Eles vêm com dois espaços para chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. O seu Bluetooth é o 5.0 em ambos os modelos, nós temos várias versões do mesmo modelo, então é bom você se atentar nesse ponto de agora. Por quê? O Galaxy A04 tem modelos com 32 GB de armazenamento e chegam até 128 GB, e todos eles vão vir com 4 GB de RAM. Já o Galaxy A04e, ele tem modelos com 32 GB de armazenamento e também tem modelos com 64 GB. E a memória RAM dele é mais limitada com 3 GB, embora seja 3 GB, como eu falei anteriormente, ele tem um desempenho superior. Isso é um ponto para você ficar de olho, principalmente por conta do preço. O preço desses celulares, eles variam normalmente entre uns 900 até 1.200 reais. Então, para você até conseguir comprar com segurança, encontrar a versão certa que você quer, dá uma olhada nos links na descrição, porque através dele você consegue comprar em fornecedores confiáveis, o modelo certo e ainda por cima, as do canal a trazer novos conteúdos. Mas agora comenta aí para mim, o que você achou da diferença entre os dois? Achou grande coisa? Não se importou com tanto isso? Vai pegar o Galaxy A04 ou vai querer pegar o Galaxy A04e? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.